E aí P7, manda pra elas mano, manda pra elas mano Falou em putaria, esperanha grita DJ P7 P7, manda pra elas mano, é putaria, putaria, putaria Manda pra elas mano Se o pecho se lambuja vai, vai bem Se o pecho se lambuja vai, que é isso amor Se o pecho se lambuja vai, vai bem Se o pecho se lambuja vai, que é isso amor Tu conhece a Jessiquinha, tu conhece a Daniela Tu conhece a Carlinha do bonde do Santa Sena Senta, 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 senta Tu conhece a Carlinha do bonde do Santa Sena rapaziada ta muito devagar, vamos andar sim Tu conhece a Carlinha do bonde do Santa Sena Tu conhece a Carlinha do bonde do Santa Sena Cê tem sensa, senta a sene Do bonde EP7 Cê tem sensa, senta a sene Cê tem sensa, senta a sene A mulher do bonde Depressa Supão chupando o escorian Cê destaca Supão chupando o escorian Cê destaca Mama a比ro devagar, hein? Se mamar direito Vai ganhar dindré Mama a Baber devagar, hein? Tu amar direito Vai ganhar din-din Do Nam do Amar direito Vai ganhar din-din Tu amar direito Vai ganhar din-din Din-din-din Vai ganhar din-din-din Do P7, olha que é da hora Pega as piranhas, depois ele joga fora Do P7, paga as piranhas Depois ele joga fora E a Mercedes, manda pra elas, mano Manda pra elas, mano Falou em putaria Mercedes, manda pra elas, mano Putaria, putaria, putaria Manda pra elas, mano